Olá, querido irmão, querida irmã, que quem fala é o Padre Wagner. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez para juntos fazermos a nossa oração da manhã com Salmo Dia. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que participam desse projeto, você que já faz algum tempo que vem caminhando conosco em direção aos 150 salmos da Bíblia que pretendemos rezar juntos aqui no nosso canal e você também que está chegando agora. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para convidar você, recém-chegado, que se inscreva no nosso canal, que ative as notificações para sempre ser comunicado pelo YouTube assim que um novo vídeo for postado. Hoje nós vamos trazer para você o Salmo de número 41, que nós podemos dizer sem sombra de dúvida um dos salmos mais bonitos de toda a Sagrada Escritura. Um salmo muito famoso que já foi inclusive tema de muitas canções que nós cantamos na igreja. Que hoje através desse salmo Deus possa realmente nos abençoar e iluminar a nossa vida e iluminar também esse dia que amanhece. Vamos iniciar a nossa oração da manhã do dia de hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 41 Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, ó Pai Todo-Poderoso, nesta manhã de quarta-feira, nós queremos como irmãos e irmãs que tomaram a bonita decisão de buscar a Tua presença logo no início desta manhã, nos unir ao salmista para manifestar diante do Senhor também o nosso desejo de ter um encontro, de ter uma intimidade profunda e sincera contigo. Nós queremos, ó Deus, estar na Tua presença. Nós queremos, ó Deus, estar em comunhão contigo. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Nossa alma deseja o Deus vivo e a nossa alegria será contemplar um dia a Tua face. O meu pranto é o meu alimento, de dia e de noite, enquanto insistentes repetem, onde está o Teu Deus? Recordo o saudoso tempo em que ia com o povo, peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus, entre gritos louvor e alegria da multidão jubilosa. Ó Pai, nessa manhã nós queremos orar por cada irmão, por cada irmã, pelas lutas de cada um. Queremos orar de uma maneira muito especial por aqueles que nos últimos dias se sentiram abandonados e tristes e talvez até chegaram a chorar. Irmãos e irmãs que muitas vezes são até acusados por aqueles que estão à sua volta. Irmãos e irmãs que muitas vezes são cobrados por pessoas da família, parentes e amigos que dizem, onde está o Teu Deus? Onde está a Tua fé? Por que você está abatido? Por que você está cansado? Onde está o Teu Deus que não age? Onde está o Teu Deus que não te cura? Onde está o Teu Deus que não te concede a graça? Nesses momentos que muitos de nós passamos, às vezes, até no desespero, nós queremos nos lembrar daqueles bons momentos que tivemos, em que a Tua graça nos sustentava, em que o Teu poder se manifestava, em que nós éramos testemunhas vivas da Tua bênção na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Minha alma está agora abatida e então penso em Vós, do Jordão e das terras do Hermon e do Monte Mizar. Ó Deus, nós também, nessa manhã, queremos indagar a nossa própria alma, que muitas vezes se entristece, que muitas vezes se deixa bater diante das lutas, diante das adversidades, das doenças, das contrariedades e das decepções dessa vida, a nossa alma se abate. E nesses momentos em que a nossa alma fica contrita e muitas vezes até desanimada, nós queremos questionar e queremos indagar a nossa alma, por que te entristeces, ó minha alma? Por que estás a gemer no meu peito? A nossa alma que proveio de Deus, a nossa alma que é o sopro de Deus em nós, não pode se desanimar, porque o nosso Deus, o nosso Senhor não desanima de nós. A nossa alma, que muitas vezes até se abate, deve se fortalecer diante da consciência de que o nosso Deus virá em nosso socorro. Por isso nós dizemos a nossa alma, espera em Deus, ó minha alma, fortalece-te, ó minha alma, porque eu verei novamente o poder e a graça de Deus agindo na minha vida. Como o abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascatas, vossas ondas e vossas torrentes sobre mim se lançaram. Que o Senhor me conceda de dia a sua graça benigna e de noite cantando eu bendigo ao meu Deus minha vida. É verdade, Senhor. Nós queremos durante o dia receber a Tua graça e durante a noite agradecer e bem dizer ao Senhor que é a nossa vida, que é a razão do nosso viver. Digo a Deus, vós que sois meu amparo, por que me esqueceis? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Nós, ó Pai, nos unimos ao salmista nesse momento para expressar diante do Senhor o nosso sentimento de que às vezes nos sentimos abandonados, às vezes nos sentimos esquecidos, às vezes chegamos a pensar que o Senhor nem se lembra de nós e por isso nós ficamos tristes e abatidos e por isso a opressão do inimigo pesa tanto sobre nós, chegando ao ponto de, como diz o salmista, os nossos ossos se quebrarem de dor diante dos insultos do inimigo, diante dos ataques e das tentações. Porque te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito. Esperem, Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. É isso, ó Pai, que hoje nós queremos dizer para a nossa alma. Queremos encerrar esse salmo dando um comando à nossa alma para que ela não se entristeça, para que ela não se deixe abater, pois nós vamos esperar confiantes que a graça do Senhor virá e não tardará. Sabemos que o Senhor nunca abandonou os filhos que a Ti se confiam e nós não seremos exceção à regra. Pelo contrário, nós seremos o testemunho que confirma a regra da proteção e da bênção de Deus. Que desça sobre nós essa bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto